Fala galera, beleza? O vídeo de hoje é um tutorial básico aqui, como você ter a sua autocustódia, tá? Da sua carteira na Super X, beleza? Então se você já gostou do vídeo aqui, deixa o like, se inscreva no canal pra tá fortalecendo aqui o canal a crescer, beleza? Então fica no vídeo até o final que eu vou te ensinar aqui o passo a passo de como você aí autocustodiar a sua carteira na Super X, beleza? Você vai tá aqui na Home, né? Você vai apertar aqui em Wallet, tá? Vai ter o Web3, você vai apertar aqui em Super Wallet você vai clicar, ok? Após isso, vai dar aqui pra você aceitar os termos, você rola pra baixo, tá? Ler os termos aí e aceite os termos e confirma. Logo depois você vai criar aqui, tá? O nome pra sua carteira, vai dar uma senha, vai confirmar a senha e vai prosseguir, beleza? Vai dar aqui o Confirm, o Creator, né? A partir daí você vai já ter criado, né? A sua conta, beleza? Ah, só lembrando, as 12 palavras que você vai ter que salvar, beleza? A partir daqui, você vai ter essa interface aqui, tá? Onde você vai ter que, onde olhar os fundos, vai ter onde enviar, vai ter onde receber, beleza? Vai ter a opção de perfil, você vai ter a conta de Ethereum, vai ter a conta de USDT, tem a conta de Bitcoin, vai ter a conta de Matik e várias outras criptomoedas que você vai poder receber, beleza? Aqui estão todas as carteiras que você pode estar recebendo ainda. E com certeza agora você vai negociar com mais segurança, sabendo que você tem a custódia, tá? Você salva aí as suas palavras no papel, fora do ambiente virtual aí, beleza? E você pode estar negociando, tá? As suas criptomoedas com mais segurança aqui na SuperX, beleza? Vou estar deixando aqui alguns vídeos, tá? Como você ganhar airdrop dentro da SuperX, como você está configurando aí a sua carteira Metamask, a sua carteira Trust Wallet, aqui na SuperX, beleza? Então, vídeo sugerido aqui pra você, beleza? Pra você estar negociando aqui dentro da SuperX, beleza? Muito obrigado, valeu, falou e fui!